Fala, meus senhores tudo bem, beleza? Aqui é o Vitor do Cérebro e bem-vindo ao meu canal. E hoje, galera, eu estou fazendo pra vocês aqui um vídeo de um mod aqui do negócio do... Do negócio aqui do mod de Ition. Mas, galera, o mod, tá vendo aquelas barrinhas aqui embaixo? Elas sempre eram 8. Contem elas agora. Viram só, galera? Tem 9 barrinhas. E não é só isso. Não dá pra desaumentar o botão. E o botão fica... E também ele fica com posição de speed enquanto tá jogando scoreboard. Nossa, eu nem queria que a partida começou. Nossa, show de bola. Show, moleque. Vou matar os caras aqui no ouvinte. Tá passando a gata aqui. Eu não posso perder, galera. E não teve vídeo hoje porque eu viajei, galera. Eu viajei lá pra Capão. Depois eu vou ligar pro meu escasso aí no caio e vou... A gente vai gravar o Musica Wars porque o real me já esgotou, galera. Porque eu não... Eu tô clicando e eu não consigo entrar. Ô, carasso! Vamos parar com isso, velho. Que pena que você desculpe a uma pessoa errada. Muito a pena. Olê. Tá boa, galera! Ô, carasso! Quero que a gente tá bem, Paulo! Paulo, para um dia desses! Abre! E assim eu fiquei durante muito tempo. Perdida. Sem apoio. Sem o amor dela. Ho, ho, ho! Oh, my God! Eu capso tudo que tem nos balões, olha. Eu encho o inventário, eu tô no... Eu sei, você tem razão. Mas eu te dito a verdade e... Eu não sei o que... Eu conheço o cara porque eu tava... Eu tô... Eu tô... Eu tô... O que é isso? Não, não, não. A minha avó não. Não posso acreditar. Meu Deus, me perdoa por você. Então, por favor, me perdoa. Não, a minha avó não. Não, não é possível. Não, galera. Não, fiquei até calado aqui. Meu Deus, não é possível. Eu vou tirar essa porra de X aqui. Mas eu sou mais bom nesse X, né? Mas então eu vou deixar. Olha, galera. Eu vou usar esse skin em todos os livros que eu quero gravar. Olha só. Olha aqui, ó. Eu sei que se importa. Por isso está aqui. Já está tudo esquecido. Não, vovó. Eu não posso esquecer. Me perdoa, vovó. Campo de visão. Olha aqui, galera. Olhem bem. Olha ali. Eu coloquei preto, sei pra quê. Mas eu vou arrumar já e vou colocar a vermelha. Olha. Eu estou com uma gravatinha. Eu coloquei preto aqui, ó, porque é a cor da gravata, entendeu? Galera, quando começa aqui, a partir de eu volto. Vem, galera. Está contando. 3, 2, 1. Vamos nessa. Vamos nessa. Ai, caralho. Eu senti muito bem na vida. Eu senti muito bem na vida. Mas pega por quê. Eu mando no meu trabalho. O que foi? Está com o meu braço? O que foi? Foi a primeira pessoa no mundo que me deu carinho. Foi a primeira pessoa que me tratou como um ser humano. Isso eu não posso esquecer. Além do mais, estamos unidos por algo tão especial. Como eu posso sentir ódio? Agora nós temos uma ligação muito forte para manter os frutos do nosso amor, que são os meus filhos. Tá, falta só um peitoral de ouro aqui para mim, galera. Eu passei só de um peitoral, pelo menos. Eu tenho uma espada melhor. O que não faz de ouro? Olha, galera. Sério, eu vou tirar esse xixi. Eu vou tirar. Com medo. Eu volto do lado, meu irmão. Ah, não. Não, o Blue agora. Matei, galera. Matei, delícia. Delícia, Lec. Galera, galera. Vamos lá. A espada está acabando, mas deixa pra lá. Arroba, vota. Depois do doce, arroba, vota. Como que eu morri, galera? Eu queria ver seu bilhete. Como que eu morri? Ah, galera. Vamos aqui para a penúltima partida de hoje. Já ligo. Já ligo. Ai, ai. Espera começar a partida aqui. Falta a metade do doce. Eu estou gravando aqui. Para de falar. Eu também, Tim. Tim, alguém? Não, galera. Vamos perguntar. Tim, alguém? Alguém? Ah, ninguém vai responder. Quem quer time comigo? Ricardo, quer time? Ricardo está do meu lado, velho. Vamos ver se ele aceita. Tem um monte. Eu quiquei do servidor. Ah, quando sai do lugar que está posicionado, ele quica do servidor. Não sabia. Filho de um caceta. Vai se ferrar, velho? Agora eu tenho que me mostrar aqui. Não, tem verdadeiro aqui. É segredo de youtuber. Tine. Tine. Galera, ninguém quer time. Amigo? Todo mundo quer amigo Mas não querem eu como amigo Eles vão se arrepender Sou bom no PVP? Não, eles vão se arrepender? Sou bom no PVP Oh, asqueira Se fuder Oh, papai é do Ricardo Eu vou ter de cima Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que se você usar o pago Pode economizar até 15% Na próxima reserva de hotel Desde aceitar a primeira oferta É perder tempo Ah, que lindo gato, gachata Ah, eu tô bugado Tá bom, vai Ah, 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 ah Bem feito Olha que cor Tomar é que meus barocos não vêm Eu sou Descobri Malti, mil vezes Malti Mas o que aconteceu? Meus colegas começaram a me humilhar Isso é o princípio do mundo E o que vamos fazer? O escândalo já estourou? O pior é, está estourando o povo Eba, mas galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Eu adoro Valeu, também se inscrevam no canal E também não se esqueçam de me seguir lá no Twitter Você vai estar na descrição do vídeo Queita do Costa Vinicius Vinicius Ou Arroba Arroba Vinicius Filadeus Tá? Galera Se vocês tem que fazer E se inscrevam no canal Todo mundo que está na descrição do vídeo E lá na Hashtag BRV Então Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram daquela Voadora do joinha E Falha Mãe É que você deu uma fala no vídeo Dá tchau pra galera Vai Tchau Dá tchau galera Fala Tchau galera Dá Fala Bala no like Dá bala no like Isso galera Tem que dar bala no like aí Porque senão não vai ter mais vídeo desse negócio aqui Disse que É sério que eu estou com fome na porra aqui Mas galera O vídeo vai ficando por aqui Vocês gostaram daquele like Bala no like Né E também se inscrevam Para as redes sociais Me sigam lá no twitter Que vai estar na descrição do vídeo Que é Italo Costa Ou Arroba Vinicius Filadeu Também se inscrevam no canal Todo mundo vai estar na Hashtag BRV E foi isso Né mãe Foi isso Espero que vocês tenham gostado Se gostaram daquela Voadora do joinha Valeu